Pessoal, esse aplicativo vai salvar você, pra você que perdeu o controle da sua Smart TV ou pra você que não tem mais acesso a como controlar os canais, com esse aplicativo você vai conseguir controlar absolutamente qualquer Smart TV, tá bom? E eu vou comentar com vocês tudo que você precisa ao decorrer desse vídeo e também o aplicativo que você vai precisar baixar e instalar aí no seu smartphone, tá bom? Então, deixa o like, se inscreva no canal e sem mais delongas, bora lá pro tutorial! Então, maravilha pessoal, já estamos aqui com a nossa Smart TV, né? A nossa Smart TV, ela está conectada aqui na nossa rede e aqui nós temos, ó, controle remoto universal, é esse aplicativo que você precisa, tá? Você vai clicar aqui em abrir, clicado em abrir, automaticamente ele vai carregar e escanear se tem algum televisor próximo a você, tanto é que dispositivos da Xiaomi como esse aqui possuem o infravermelho na parte superior. Então, é por isso que a gente vai conseguir utilizar o modo IR, tá? Se você quiser utilizar o modo rede, a sua Smart TV vai ter que estar na rede, tá? Conectada no mesmo Wi-Fi que o seu smartphone. Se você quiser utilizar o modo IR, que é o modo aqui por sensor de infravermelho, você vai clicar ali, usar IR, aqui você vai selecionar o modelo da sua televisão, no nosso caso o modelo é o Samsung, você vai selecionar aqui Samsung e aí você vai apontar pra televisão. Como vocês podem ver, ó, aprontou pra televisão e clicou no menu, por exemplo, ele já abre o menu pra gente e a gente consegue navegar, ó, normalmente através do smartphone. Então, dessa forma bem simples, você consegue utilizar o seu smartphone que possui sensor infravermelho pra conectar aí e utilizar do recurso de controle pra sua Smart TV, beleza? Aqui nós conseguimos aumentar e diminuir o volume, como vocês podem ver, estou clicando aqui, o volume está aumentando. Então, é muito bacana essa funcionalidade, vai transformar o seu smartphone e um controle pra sua Smart TV. Se você não tem sensor infravermelho, é só utilizar o modo via rede, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.